O que é que estudar vai permitir que vocês alcancem? Mudar de vida. Aprovação no concurso. O resultado que vocês querem. Né? Que é aprovação. Que é mudar de vida. Que é dar uma vida melhor pra sua família. Que é ter uma instabilidade financeira. Não tem como você pular isso aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Você tá aqui hoje. Aí você quer alcançar isso aqui. Cara, não tem. Não tem hack. Não tem como pular isso aqui. Ou seja, ou seja, você não precisa gostar de estudar. Isso é uma grande mentira que falam pra vocês. que você tem que gostar de estudar. Não. Você tem que estar muito obcecado e focado no seu resultado. Isso aqui, pessoal, é que vai permitir que você encare isso aqui, ó. E não o contrário. Aí muitos de vocês ficam frustrados porque acham e tem que gostar de estudar. Por exemplo, acho que eu falo até o Gabriel que falou, né? Que ele senta pra estudar e ele fica frustrado porque ele sente preguiça. Porque ele sente sono. só que estranho seria, Gabriel, se você sentasse e visse a química e visse a matemática e ficasse vibrando. Caralho, porra, isso aí, cara. Cara, você seria um retardado, pô. Não tem, pô. Não tem. Só que o seu foco tem que estar no resultado. Tá? Então, um desconforto muito, muito forte que vocês têm é esse de estudar. Estudar é a ferramenta que vocês têm pra mudar de vida. O que mais que causa desconforto na vida de vocês? É isso aí.